Compadre Pedro Catingueiro e Fivaldo Neto Aquele abraço e pra outro chinelo Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esquece o segundo, meu coração Meu mundo acabou, quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar, que você vai me entender Quando alguém perde o amor, que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esquece o segundo, meu coração Meu mundo acabou, quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar, que você vai me entender Quando alguém perde o amor, que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se for no meu lugar, que você vai me entender Quando alguém perde o amor, que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Mas ser só seu amigo não dá mais Se eu não voltar pra cá Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu O amor que me deu De vaga O amor que me deu O amor que me deu Sabe que eu fiz Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matilda na, Macamelon L'Amour, que bom rever você, meu amor L'Amour, que bom sentir você perto de mim De mim L'Amour, que bom rever você, meu amor L'Amour, que bom sentir você Divaná, Matilda na, I love you Divaná, Matilda na, Divaná Divaná, Matilda na, Divaná Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Ou lua Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ou lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Rai, Douglas, é só sucesso Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou pedir a lua Eu vou te procurar Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ou lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ou lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Eu vou pisar Ou lua Ou lua A CIDADE NO BRASIL 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 Trazia no rosto as marcas que o sol regou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios, me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora, quando sente saudade Mas na verdade essa música fez o meu coração Sei quando essa canção, ela ouve e toca Mesmo nos braços de um outro vibrando Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e o lar que foi seu Então vai chorar de um grande amor Então vai chorar de saudades, assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora, quando sente saudade Dizem que o homem não chora, quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora, quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora, quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sonhei, sonhei, perfei falar A voz não saiu Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Eu não existia pra você Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer, pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer, eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer É como diz o grande cantor, amado Batista Existem momentos na vida que lembramos até morrer Ouvindo essa música eu conhecio alguém Que o destino não me deu o direito de ter Que o destino não me deu o direito de ter Tivemos apenas uma noite de amor e nada mais De repente você se esqueceu e de nada lembrou Sandra, onde está você? Que nunca vem Sandra, onde está você? Que nunca vem Parece até que você já tem outro alguém Parece até que você já tem outro alguém Tivemos apenas uma noite de amor e nada mais De repente você se esqueceu e de nada lembrou De repente você se esqueceu e de nada lembrou Sandra, onde está você? Onde está você? Que nunca vem Que nunca vem Sandra, onde está você? Que nunca vem Parece até que você já tem outro alguém Parece até que você já tem outro alguém Rai Douglas, é só sucesso Quando o amor passa Da hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa Transa só por transa Pensamento noutro lugar O beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Está escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença acabou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dançar Não vai dar mais pra consertar O que era um sonho Virou solidão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Está escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença acabou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença acabou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só o silêncio ficou entre nós Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Eu sonhei te amar Foi tempo perdido Tempo perdido Foi tempo perdido Tudo perdido Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é só sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Eu tô pra lá de apaixonado O tempo é meu endereço Eu encho a cara de cerveja Subo em cima da mesa Fico doido e não te esqueço Eu tô pra lá de apaixonado E ela não tá nem aí É por isso que eu bebo Bebo até de manhã cedo Até você voltar pra mim Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é só sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Desde que você me abandonou O meu mundo desabou A minha vida é só sofrer Vivo namorando a sua foto Beijando a boca do copo Não paro mais de beber Eu tô pra lá de apaixonado O tempo é meu endereço Eu encho a cara de cerveja Subo em cima da mesa Fico doido e não te esqueço Eu tô pra lá de apaixonado E ela não tá nem aí É por isso que eu bebo Bebo até de manhã cedo Até você voltar pra mim Oh, paixão! Paixão, cigana, bala de 14 É o vivo! Saçou me traga uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa Que hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer E que deixou em prantos O meu coração Sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar A dor e a solidão E o desespero De um homem apaixonado E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Que paremba nas madrugadas Com a solidão É assim que eu levo a vida Pra curar essa ferida E arrancar de vez Essa bandida do meu coração A dor e a solidão Na sombra Na sombra Me traga uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa E hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer E que deixou em prantos O meu coração Sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar A dor e a solidão E o desespero De um homem apaixonado E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Que paremba nas madrugadas Com a solidão É assim que eu levo a vida Pra curar essa ferida Pra curar essa ferida E arrancar de vez Essa bandida Do meu coração E arrancar de vez Dessa bandida Dessa bandida Do meu coração Oh, paixão Dessa bandida Dessa bandida Dessa bandida Não pegue, 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 não pegue Tio meu, tio meu, tio meu, tio meu Tio meu, 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 tio meu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri